Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar com você que fica muitas horas por dia em pé, seja no trabalho ou com alguma outra atividade que você precise ficar muitas horas em pé. Vou falar quais são os prejuízos para a saúde e o que você pode fazer para minimizar esses problemas. Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal, então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza, aproveita também e dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, roupa nutricionista, Patrícia Leite também. Vamos falar mais então sobre essa questão de ficar muitas horas por dia em pé. Eu sei que pode parecer um contrassenso, não é? Porque em vários vídeos meus eu falo para vocês, tem que levantar, tem que se mexer, a gente não pode ficar sentado todo dia. E hoje em dia isso está uma onda muito grande, não é? A gente tem se preocupado muito com ficarem em pé, porque a grande tendência é que a maioria das pessoas fica muitas horas por dia sentado, trabalhando no trabalho no escritório, trabalhando, enfim, não é? Depois que sai do trabalho vem para casa sentado no ônibus ou no carro, fica sentado vendo televisão. Então, a nossa vida é muito sentada hoje em dia, então... Até os relógios hoje em dia avisam para a gente, tem que levantar, fica na hora de você levantar. Então, pode parecer estranho estar fazendo um vídeo falando quais são os problemas, não é? Em ficar muito tempo em pé ao longo do dia. Mas a gente sabe, gente, que tudo em excesso faz mal para o nosso organismo. Até o que faz bem, quando você faz muitas horas por dia, pode fazer mal para você. Então, por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui, porque a gente sabe que ficar muitas horas por dia pode causar muitos problemas para a saúde. E existem coisas que, de fato, você pode fazer que podem te ajudar a minimizar esses riscos, não é? Esses problemas com relação à sua saúde. Me conta aqui, por que que você fica muito tempo em pé? Ou, não é? Se você não fica, não sei. Mas quantas horas por dia você fica em pé normalmente, qual é o tipo de trabalho que você faz? Você fica em pé meio parado ou você fica em pé andando? Me conta aqui embaixo um pouquinho mais como é a sua rotina, porque eu venho e faço vídeos aqui te ajudando, eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre pessoas que trabalham durante a noite, dificuldade para emagrecer, que me pediram muito, esse vídeo que ficar muitas horas em pé também foi muito pedido. Então, coloca para mim aqui, nas comentários esses pedidos, que eu venho aqui e faço vídeo com muito carinho. Se você gosta desse tema, já aproveita e deixe a sua curtida, que eu vou ver que você gostou e faço mais vídeos assim. E também compartilha com quem trabalha muitas horas em pé, não é? Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Quando a gente pensa em pessoas que trabalham muitas horas por dia em pé, a gente pensa em pessoas que ficam cinco, seis, até oito horas por dia em pé, gente. Tem gente que realmente não consegue sentar, tem pausas muito pequenas para sentar e às vezes nem consegue porque tem outras coisas para fazer no intervalo, não é? Fazer xixi, beber uma água, então é complicado mesmo ter gente que passa muito tempo em pé. Quando a gente olha esse tempo grande que as pessoas ficam em pé, o que faz a gente ficar mais mal é justamente aquela força da gravidade. Quanto mais gravidade você tem no seu corpo, te jogando para baixo, mais você sobrecarrega a sua parte inferior. Então a gente sabe que ficar muitas horas por dia em pé pode, fatalmente vai, sobrecarregar sua coluna, sobrecarregar sua lombar, pode pressionar os seus órgãos para baixo e os grandes problemas estão muito relacionados mesmo à parte inferior do nosso corpo. Está relacionado à circulação de retorno, à má circulação, aparecimento de varizes para algumas pessoas. Então é muito importante que a gente tente minimizar esses efeitos da gravidade para evitar o aparecimento desses problemas de saúde. Muitas pessoas, no fim do dia, né, depois de ficar tantas horas em pé, relatam que a perna está inchada, isso porque a circulação linfática também tem uma dificuldade de retornar, porque a gravidade está jogando tudo para baixo. Relatam que às vezes ficam com a perna formigando, têm menos sensibilidade, às vezes têm dor na perna, sentem a perna mais fria. Então é muito importante a gente tentar minimizar isso. Me conta aqui embaixo o que você costuma sentir quando você ficar muitas horas por dia em pé. Primeira coisa que você deve fazer para minimizar problemas relacionados a ficar em pé tantas horas por dia é escolher um sapato que seja confortável para você e o mais adaptado ao seu pé possível. Não precisa ser um sapato ortopédico e você nem precisa gastar muito dinheiro com isso. Pode ser, de repente, um tênis mesmo, algum sapato que siga a forma do seu pé, ou seja, nada de bico fino, nada de salto alto, porque isso vai sobrecarregar as suas articulações e o seu pé e pode causar problemas articulatórios e osteoarticulares a médio e longo prazo, sim, até mesmo uma deformidade no pé. Então o ideal é que ele siga a linha natural do pé, que tenha um mínimo de um saltinho para dar um conforto para a sua coluna lombar também. Rasteirinha e chinelo não dá certo nesse sentido, porque o pé fica muito reto e isso sobrecarrega a coluna de uma outra forma. Então, sapatos que têm o mínimo de um saltinho, como o caso de um tênis, não é? E que tenham um formato mais adequado, são interessantes, inclusive, porque também não prendem a circulação de retorno do seu pé. Pode parecer básico isso, mas é um ponto muito, muito importante. Outra coisa que você deve tentar se certificar aí, é que o seu trabalho, sua mesa de trabalho, sua estação de trabalho, seja o mais ergonômica possível. Eu digo isso porque quando a gente pensa em pessoas que trabalham em pé, muitas pessoas trabalham em indústria em pé, trabalham confeccionando comida em pé, trabalham, enfim, mexendo com os braços em uma área determinada. Então normalmente os estudos dizem que o ideal é que as coisas fiquem a 15 centímetros de você, para você não ter que ficar se esticando para frente, para o lado, sobrecarregando mais ainda da sua coluna. As coisas têm que estar mais próximas de você e em uma altura confortável para você, para você não ficar muito para cima, nem muito para baixo, se abaixando assim. Então esse é um ponto muito importante, ajustar a sua estação de trabalho, se você trabalha parado, não é, principalmente, é super importante para a sua saúde também. Inclusive, se você já fica parado há muito tempo, o ideal é que você tente colocar algum tipo de tapete ou de piso embaixo de você, para amortecer um pouco aquele impacto, digamos assim. Porque mesmo se você não anda, você mexe para lá, mexe para cá, você está parado em cima de um concreto, em cima de um metal muito duro, isso é ruim para a sua articulação do tornozelo, dos joelhos, do quadril, vai tudo subindo, não é, gente? Esse impacto ruim vai subindo. Então, existem pessoas, inclusive, que compram tapetes de borracha ou tapetes de cortiça e colocam embaixo do pé para trabalhar e relatam uma grande melhora. Você pode tentar isso também. O ideal mesmo é que você tente se mover com o máximo de frequência possível. Os estudos já verificam, não é, que as pessoas que trabalham em pé paradas têm um impacto pior para a saúde das que, pelo menos, das que andam para lá e para cá. Então, o ideal é que você tente se mexer, se mover com mais frequência, justamente para você não ficar sobrecarregando muito as mesmas articulações. Se você não pode ficar andando ali, dependendo do trabalho, não pode, tem que ficar parado ali, não é? Lembre que você pode deslocar o seu peso, assim, para um lado, para o outro, e você pode comprar também banquinhos para botar uma perna para cima, depois você troca, bota outra perna para cima para você dar uma mini movimentada no corpo, mesmo no mesmo lugar parado, porque isso vai ser melhor para o seu organismo. O ideal é que você sempre cumpra as suas pausas de trabalho, para que você consiga alongar o seu corpo e, preferencialmente, botar um pouco o pé para cima, se você conseguir. Então, se você tem uma pausa de 15 minutos, corre para fazer um xixi, beber uma água e depois tenta botar o pé para cima, levantar as pernas, tenta se alongar, tenta fazer algum polichinelo, mexer o corpo de uma forma diferente para que você consiga dar um estímulo diferente, até mesmo melhorar a circulação de retorno. Quando você chegar em casa e acabar essa necessidade de ficar em pé o tempo inteiro, tem um exercício que você pode tentar fazer para te ajudar a melhorar essa circulação, principalmente no pé. Você pode pegar uma bola pequena, uma bola de tênis, ou então até mesmo uma rolha de garrafa que você tenha, colocar embaixo do pé e roçar, bota aqui embaixo, não é, a bolinha, e fica roçando o pé para frente, para trás, para os lados, para você tentar dar uma aliviada um pouco nessa musculatura, nessa parte osteoarticular. E algumas pessoas falam que depois de fazer esses exercícios, algumas vezes, sentem uma melhora muito grande, até mesmo na circulação de retorno, por causa do estímulo que você dá. Outra dica bem legal é você tentar colocar os pés para cima, quando você estiver em casa. Então, você pode tentar, de fato, deitar na sua cama ou no sofá e levantar a perna para cima, não é? Encostar a perna na parede, ficar com a perna levantada, assim, alguns minutos, para facilitar essa circulação de retorno. Você pode fazer automassagens em você, puxando esse fluxo de línfa e de sangue, não é? Claro que de uma forma... É... Vai ser mais difícil se você não é um massagista especialista, fisioterapeuta especialista nisso, mas você pode... Você mesmo, com creme hidratante ou com óleo desses, de amêndoas e tudo mais, forçar, não é? Para cima, assim, a circulação. Sem apertar muito a perna, mas direcionar mais esse fluxo para melhorar e melhora muito o peso e o cansaço nas pernas também. Outra coisa que você pode fazer também é praticar exercício físico quando você estiver em casa. Então, você pode fazer alongamento, você pode fazer exercício de musculação, você pode fazer HIIT, qualquer exercício que você utilize com os membros inferiores e estimule essa circulação a voltar a andar de bicicleta, a caminhar... Qualquer coisa que estimule o seu corpo para fazer com que o sangue circule melhor, também vai te ajudar nesse sentido. E, por último, lembra sempre de se manter bastante hidratado. A água é super importante para esse aparelho circulatório, não é? Para essa função circulatória do nosso aparelho cardiovascular. Então, se manter hidratado também vai facilitar a sua circulação, o sangue, a circulação de venoso, a linfa... Então, beber água é super importante ao longo do seu dia. Lembre que eu tenho aqui no canal uma playlist com algumas dicas de bebidas para te manter hidratado, se você não gosta de beber água, e 9 formas de como tornar isso um hábito no seu dia a dia, não é? Como incorporar mais esse hábito de beber água ao longo do seu dia, eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você também. E, por último, evita muita alimentação rica em sódio, que vai fazer você ficar inchado. Quanto mais inchado você ficar, pior vai ser a sua circulação, a maior tendência de acumular líquido. Se você fica muito tempo em pé, a tendência é que esse líquido vá mesmo para as pernas, para os pés. Então, controla a quantidade de sódio que você consome, que isso vai te ajudar bastante também. Lembre que eu tenho aqui no canal um vídeo falando mais sobre sinais que o seu corpo dá que você está consumindo muito sódio, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Lembre, inclusive, que eu tenho aqui no canal um vídeo falando mais sobre pernas cansadas, pernas pesadas, formigamento no corpo, e vou deixar aqui embaixo na descrição com dicas que podem te ajudar também. Me conta, então, no que você trabalha e quantas horas por dia você fica em pé, o que que você faz para tentar aliviar isso? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre de dar uma curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.